Nos próximos capítulos da novela Império, Carmen vai aplicar uma seringa no pescoço do Salvador para fazer algo terrível com o rapaz. Orville e o Shanna vão descobrir o plano e tentarão salvar o rapaz. Carmen vai sofrer graves consequências pelo que terá feito com o Salvador e vai ter um final brutal e destruidor. Tudo deverá acontecer quando Jonas e Carmen armarem um plano para Salvador ter uma crise. Eles implantam uma foto da advogada toda suja e sem vida para que ele pense que tirou a vida da mulher. Salvador começa a ter várias visões e ouvir vozes que deixam ele enlouquecido. Carmen observa tudo e fica muito feliz ao ver que seu plano está dando muito certo. De repente, Salvador começa a destruir todo o ateliê e a pilantra comemora porque vê seu plano e que está dando certo. Salvador fica cada vez pior, então ele sai do lugar e deixa a casa de Orville. O pintor vai para as ruas e mais uma vez, Carmen celebra. Ela se encontra com o Jonas no carro e fala... O plano deu certo, Jonas. Ele caiu na Arapuca e surtou de vez, quebrou o ateliê todo e fugiu para as ruas do Rio de Janeiro. O homem preocupado responde... Tomara que seja para sempre. A advogada com um sorriso no rosto fala... Mas eu não tenho dúvidas disso não, o plano foi perfeito. O pilantra fala... A advogada rebate... Não, Jonas. Graças a você que é o homem mais esperto que eu já conheci na minha vida. Foi você que deu aquela ideia brilhante. Entusiasmado, ele pergunta... Você acha mesmo que eu sou tudo isso? Ela responde imediatamente... Acho não, tenho certeza. Jonas diz... Assim eu fico muito lisonjeado. Eles se beijam e continuam a comemoração. Enquanto isso, Salvador fica perdido na rua. As pessoas que estão com ele ficam assustadas com o jeito do pintor. Algum tempo se passa e Orville descobre que Salvador sumiu. Ele fica muito preocupado e começa uma busca para encontrar o pintor. Um dia, Lohane está passando por uma praça e encontra o rapaz. Ela fala para si mesma... Aí, não é o Salvador? A mulher se aproxima de Salvador e fala... Ei, tu não é o primo do Orville? O que tu tá fazendo aí largado na rua? Ele responde... Eu conheço você. É a doidinha de Santa Tereza. Debochada, Lohane fala... Hum, eu que sou, né? O rapaz continua... Você fala sozinha que eu já vi. Lohane começa a perder a paciência e diz... Ah, mas eu mereço mesmo. Mais essa. Faz o seguinte. Vamos pra casa comigo. Imediatamente, Salvador responde... Não, eu não posso voltar pra lá. A avó está me dizendo pra eu não ir. A Carmen não presta. E ela não gosta de mim. A mulher diz... Olha só, eu te levo lá pra onde eu moro. Salvador fica feliz e fala... Eu gosto de lá. Eu gosto das pessoas que moram lá. Lohane, vendo que conseguiu convencer o homem, fala... Eu peço pra pintarem o seu cabelo de novo. Bora lá comigo. Então Lohane aparece com Salvador no salão e todos comemoram. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Império. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 você dá pra essa novela. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Carmen e Jonas descobrem que Salvador voltou para Santa Tereza e ficam com muita raiva. Eles se encontram e Jonas diz... Como que isso foi acontecer? Você tinha me dito que ele nunca mais ia aparecer, que estava tudo certo. E agora? Ele tá aqui. A advogada tenta se defender falando... Eu sei disso. Mas como eu ia imaginar que aquela tal de Lohane ia topar com ele no meio da rua? E ainda trazer ele de volta pra cá? Foi só uma grande má sorte nossa. O homem fala... E coloca má sorte nisso, Carmen. Nossas vidas estavam feitas até ele voltar. E agora nós vamos ter que descobrir uma maneira de lidar com isso. E eu acho bom que seja logo. Ela diz... Eu passei a noite em claro pensando no que nós poderíamos fazer. Mas eu não consegui pensar em absolutamente nada. Jonas insiste e fala... A gente precisa dar um jeito nele, Carmen. O mais rápido possível. A advogada concorda mais uma vez e responde... Eu sei disso. Eu só não consigo imaginar como. O homem fica intrigado e pergunta... O Orville sabe que o Salvador voltou? Ela sorri e fala... Ainda não sabe de nada. Se não, ele já tinha ido correndo atrás dele. Você sabe. Jonas fica por alguns segundos quieto e tem uma ideia para acabar com o Salvador. Ele não vai ter a chance de fazer isso. Nós vamos entrar naquela casa na calada da noite e dar uma injeção nele e pegá-lo. Carmen pergunta imediatamente... E a gente vai levar ele pra onde? Eu acho que isso é muito arriscado. Nós podemos pôr tudo a perder. Jonas fala tentando tranquilizar a mulher. Eu tenho um sítio aqui perto do rio. Nós vamos levar ele pra lá e fazer com que ele tenha crises diariamente. Você sabe que conseguimos fazer isso. Não tem por que ter medo, Carmen. Imagina nós dois daqui a um tempo, juntos e colhendo todos os frutos que o Salvador pode nos dar. A mulher com um sorriso estampado no rosto e demonstrando muita felicidade responde... E daí a nossa galinha vai pôr um ovo de ouro por dia. Eu acho que você tem razão mesmo. Eu não aguento mais trabalhar feito um cavalo. Abraçando a mulher, Jonas completa... E você vai poder dar adeus à vida de trabalho duro no fórum, Carmen. Você vai dar adeus a essas roupas apertadas. Ela ainda diz... E viver de biquíni na beira da praia. Os pilandras se beijam e continuam a arquitetar todo o plano para pegar Salvador. Um tempo se passa e Jonas diz para a mulher... Eu penso que já está na hora de você fazer a sua parte do plano, Carmen. A mulher sorri e responde... Pode deixar que eu vou fazer tudo certo, entendeu? Você fica de olho no meu sinal. Que assim que eu ouvir, você não pode demorar muito tempo não. Para a gente não sermos pegos. Jonas sorri e diz... Vai dar tudo certo, meu amor. Você vai ver só. Logo, estaremos comemorando a nossa vitória. Então, Carmen vai até o salão de Naná... E escolhe fazer um procedimento que demora muito. Assim que termina, já está escuro. Ao pagar, Carmen entrega uma nota de 100 reais para a mulher, que diz... Não tem menor não, colega? Eu estou sem troco. A advogada fala... Você sabia que o comércio é obrigado a ter troco para dar para os clientes? Naná responde sem jeito... É, mas acontece que hoje não tem. O movimento foi fraco. E nem adianta pedir para pendurar que a gente não faz isso aqui. Com cara de brava, Carmen fala... E eu lá preciso disso. Faz o seguinte... Vai lá no bar do Manuel, troca esse dinheiro, vai? Incomodada com a petulância da advogada, Naná responde... E por que você não vai? Eu não vou, não. Estou com a menor vontade de andar até lá. Mas faz o seguinte... Deixe esse dinheiro aqui e amanhã você passa para pegar o seu troco. Enraivecida, Carmen responde... Ah, que coisa mais irritante. Eu estou atrasada para ir ao cinema. Eu vou usar esse troquinho para pagar o táxi. Você quer ir lá, meu amor? Ou quer que eu saia sem pagar? Naná se convence e fala... Tá certo, mas da próxima vez traz trocado, entendeu? Eu não gosto de ficar saindo desse jeito. Assim que Naná sai do salão, Carmen corre para chamar Jonas. Ela assobia e o homem já está à espreita, esperando o sinal. Enquanto isso, a dona do salão vai falar com Orville. Ela entra na casa dele e diz... Ai, desculpa. Desculpa vir sem avisar e atrapalhar o seu jantar. Mas eu preciso falar muito sério com você. Orville fica muito preocupado e com os olhos arregalados diz... Fala, aconteceu algo com o meu filho? Com a Juju? Ela responde... Não, não. Com eles está tudo bem, graças a Deus. Não é com eles não. É sobre o seu primo, o Salvador. Mais preocupado ainda, o homem responde... O que que tem? O que foi que aconteceu? Sem jeito, ela responde... Ele apareceu lá em casa. Entusiasmado, Orville diz... Então ele apareceu. Mas por que ele não veio pra cá? Ela fica ainda mais sem graça e fala... Isso você vai ter que perguntar diretamente pra ele, sabe? Olha, ele apareceu de repente e por mais que eu goste dele, a minha casa está cheia. Com um sorriso no rosto, Orville diz... Fica tranquila, você não faz ideia de como eu estou feliz em ouvir isso. Desde que ele sumiu, eu não consigo nem dormir de tanta preocupação. Vamos lá. Vamos lá que eu estou doido pra dar uma bronca nele. Nesse momento, Jonas e Carmen sobem até as escadas do salão. E o homem pergunta... Tem certeza que não tem mais ninguém em casa? A advogada responde... Tenho, Jonas. Vamos procurar logo ele. Então eles encontram Salvador dormindo na casa de Lohane. E Carmen pergunta... Você trouxe o que nós combinamos? Imediatamente, Jonas responde... A injeção já está pronta. É só aplicar na nuca que ele vai apagar profundamente. Carmen começa a ficar muito nervosa e fala... Não fique esperando desse jeito, Jonas. Ele rebate... Eu preciso checar essas coisas primeiro. Fica tranquila, Carmen. O homem começa a verificar todos os protocolos para a aplicação. E a cada segundo que passa, a advogada fica mais aflita. Ela pergunta... Já não está pronto isso daí? Jonas responde... Agora está. Quando ele acordar, vai estar na casinha do meu sítio. De onde nunca mais vai sair? Nem se ele tentar. Muito nervosa? Carmen fala... Aplica logo isso, Jonas. Antes que alguém chegue e nos pegue nessa situação. E daí? E como você vai explicar tudo isso? Para de moleza! No exato momento em que Jonas se prepara para aplicar... Ela e Orville chegam no quarto e a dona do salão fala... Se você tocar nele, eu te arrebento! Salvador acorda completamente assustado sem saber o que está acontecendo. Orville olha para toda a cena e um pouco incrédulo fala... O que está acontecendo aqui? Que seringa é essa? Ela fala... Está na cara que essa dupla do mal está armando alguma coisa contra o Salvador, Orville. Mas é para a polícia que eles vão responder a sua pergunta. O pintor está com muito medo e não sabe o que fazer. Então, distraídos com o grito de Salvador, Jonas e Carmen conseguem fugir da casa. Orville tenta acalmar de todos os modos o amigo e não consegue de jeito nenhum. Ele fala... Fica calmo, Salvador. Nós estamos aqui. Nada vai te acontecer. Fica tranquilo, entendeu? Você não tem que ter medo de nada, entendeu? Respira fundo. Não fica nervoso. Ela fala... Agora está explicado por que o Salvador não queria voltar para sua casa. Aqueles dois estavam planejando algo terrível. Orville fica muito nervoso com toda a situação, mas tenta não demonstrar para Salvador para não ficar pior. Então, ele responde... Mas nós chegamos a tempo. Nada aconteceu. Durante a fuga, Jonas fala para a Carmen. Vamos para a minha galeria. Vai ser o melhor lugar para a gente se esconder. A advogada concorda e com muita raiva fala... Eu não acredito que deixamos essa oportunidade passar de novo. Nós precisamos dar um jeito nisso de novo, Jonas. O pilantra responde... Eu tenho uma outra ideia, mas chegando lá a gente conversa melhor. Agora nós temos que sair daqui, o mais rápido possível. A dupla corre para a galeria e ao chegarem, Carmen abraça o homem e fala... Pelo menos valeu a adrenalina que sentimos. Eles começam a se beijar e Jonas diz... Vamos parar um pouco e conversar sobre o que iremos fazer agora, porque nós podemos ir presos por termos feito tudo o que fizemos. Você sabe muito bem disso. A mulher fala... E o que o homem mais inteligente do mundo pensou? Ele diz... Eu sei que você está com o cheque da venda dos quadros do Salvador. Um cheque com valor muito alto. Nós podemos simplesmente fugir do país. O que você acha? Eles nunca mais irão nos encontrar. Carmen gosta da ideia, mas pergunta é... Como a gente vai pegar o dinheiro desse cheque? É muita coisa e muito suspeito. Jonas diz... Eu tenho um amigo que... Trabalha com isso. Nós conseguimos ter esse dinheiro hoje mesmo. Ela entende o que o homem diz e fala... Então vamos agora mesmo. Jonas fica sem jeito e diz... Você não pode. Ele tem medo de entrar polícia no esquema. Nós temos uma parceria de longa data. Para mim ele trocaria o cheque, não para você. Ele ainda vai cobrar uma comissão por isso. Sem paciência. A advogada fala... Então vamos logo resolver isso. Ela pega o cheque de dentro da bolsa e completa... Tá aqui. E não demora, hein? Jonas responde... Eu volto já. Com a fortuna que você fez por merecer. Ela vê o homem indo embora e sorri. Ela pensa consigo mesma. Agora é vida nova. Muito tempo se passa e Carmen fica esperando Jonas voltar por muito tempo. Então sem mais nenhuma paciência, ela fala para si mesma. Não é possível. Cadê ele? Muito nervosa, ela liga para a casa do pilantra e fala... Eu quero falar com o Jonas. Quem é que tá falando aí? A empregada? Chama ele rápido. Carmen fica em silêncio por alguns segundos e responde na ligação. Como assim ele viajou? Não, querida. Você deve estar enganada. É da casa do Jonas Poldoski? Casa dele e da esposa? A advogada desliga a ligação e começa a tremer de raiva. Ela diz em voz alta... Ele me enganou. Ele pegou todo o meu dinheiro e fugiu com a mulher. Mas eu vou dar um prejuízo nele que ele vai se arrepender de ter nascido. Então Carmen começa a destruir toda a galeria do Jonas. Ela encontra uma lata de álcool e joga por todos os lugares. Então a advogada coloca fogo no lugar e diz... A sua galeria vai incendiar o mundo das artes, mas de outra forma. Ela começa a rir da situação dizendo... Olha com quem você foi se meter. Então Carmen vai embora da galeria, mas ao tentar sair, ela percebe que o portão está trancado. Ela fica presa na galeria e perde a vida. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando. E eu estou te esperando.